A serpente no agronegócio. Parece estranho, né? Mas o veneno de cobra está gerando cada vez mais interesse para a produção de medicamentos. Hoje você vai ver uma pesquisa pública brasileira que combina sangue de búfalo e veneno de cascavel. O objetivo é produzir o selante de fibrina, um cicatrizante. Eu conheci o comecinho desse trabalho quase 30 anos atrás. Sejam bem-vindos na minha casa. Nossa reportagem começa com uma senhora que hoje faz questão de mostrar as pernas. Imagine você esconder as pernas por 47 anos. Foi o que aconteceu com a dona Vera. Aqui na canela direita ela tinha uma úlcera do tamanho de um palmo. Muita gente fica chocada com a foto, mas olha só como era. Quando eu tive o meu primeiro filho, com 25 anos, foi um parto cesariana. Dona Vera foi contaminada no hospital. Me levou quase à morte. Isso abriu e nunca mais fechou. Quer dizer, agora fechou. A úlcera não incapacitou dona Vera. Por 37 anos ela trabalhou como dentista, mas levou uma vida limitada. Por exemplo, gostaria de usar uma roupa, um vestido, uma coisa bem folgada, bem bonita. Não, sempre com calça comprida, porque minha perna é sempre enfaixada até o joelho. Dona Vera fez 16 cirurgias e toda noite, por 47 anos, tinha que cuidar da perna. Foram mais de 17 mil curativos. O PECLIN, Unidade de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu, São Paulo. Foi para cá que dona Vera veio, no segundo semestre de 2016, participar do tratamento experimental deste produto, o selante de fibrina. Foram três meses de aplicação. Esse é um tratamento promissor, que ainda está em fase de estudo. Passado já 15 meses depois da cicatrização total, dona Vera não se cabe ainda de alegria e gratidão para com a equipe que a atendeu, liderada pela dermatologista Luciana Abade. A gente está aqui revendo o caso da senhora, né? A úlcera da senhora tinha umas características aqui, que a gente fala que os tratamentos com cremes, assim, pomadas, dificilmente cicatrizaria. Vendo as fotos de como eram as feridas. E como ficou agora, inevitável para a dona Vera a sensação de que o impossível aconteceu. Eu fui tratada em São Paulo, em médicos que a gente diz que é de ponta. Aqui eu passei da ponta. Que bom, é bom ouvir isso. Essa pesquisa de ponta, cujos resultados a gente vê agora, o Globo Rural começou a acompanhar em novembro de 1990. Foi quando eu cruzei a portaria da Unesp de Botucatu para falar do assunto pela primeira vez no então recém-criado CEVAP, Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos. Parece casinha de esquimó, mas não é não. Isso aqui são ninhos de cobra. Este serpentário tem 56 cascavés e 28 jararacas. As cobras são criadas aqui como verdadeiros animais de estimação. Ao lado desses iglus tradicionais, onde elas se escondem, há outras opções de abrigo, como estas pedras de rocha basáltica, que guardam o calor do sol e aquecem durante a noite. Tem uma dormindo aí, ó. Olha, cativeiro e iglu, aqui não tem mais. Assim como houve mudanças em várias áreas, tecnologia, moda, costumes, os protocolos científicos nos serpentários da Unesp de Botucatu se modificaram também. As cobras que fazem a doação de veneno para o selante de fibrina, se é que a gente pode comparar assim, vivem como se fossem apartamentos de luxo, em caixas individuais, com controle de umidade e temperatura. As caixas em ambiente controlado são extensão do moderno serpentário que hoje ocupa um galpão inteiro do Cevap. O objetivo acaba sendo o bem-estar animal e também o controle de qualidade do veneno de cada espécie. A bióloga Luciana de Barros é uma das responsáveis pelo manejo no serpentário do Cevap. Ela explica que serpente cada uma tem sua personalidade, tem as tranquilas, outras mais agitadas. O procedimento técnico, além do que é inerente à prática científica, busca resguardar a segurança de quem trabalha no setor. Quando estivemos aqui pela primeira vez, as cobras, na hora da extração do veneno, eram contidas pelo gancho e pelas mãos sem luvas do técnico que mantinha a roupa do dia a dia. Algumas escapavam, expondo o manipulador ao risco de um bote. Hoje, segue-se a estrita norma laboratorial. Ao ser conduzida para a extração, a primeira coisa que a cobra recebe é um torpedo de CO2, gás carbônico, para que fique semi-anestesiado. Aos poucos, ela apaga. Veja como antes era feito o serviço. Uma pessoa segurava a cabeça e massageava as glândulas de veneno, enquanto outra recolhia o líquido num vidrinho coberto com filme plástico. Agora, são sempre três técnicos na extração. Ao ser levada para a bancada de alumínio, a cobra, momentaneamente entorpecida, é identificada com um leitor de chip para que o veneno possa ser rastreado depois. Num lote de veneno, nós conseguimos saber quais são as serpentes que fizeram parte daquela extração específica. Enquanto um faz a contenção e outro massageia as glândulas com a ponta do gancho, o terceiro técnico aproxima dos dentes da cobra um engenhoso coletor com dois microtubos. Aí é que o veneno é recolhido. É uma das matérias-primas fundamentais que levaram à cura das feridas de Dona Vera. Nos primórdios da pesquisa, quase 28 anos atrás, nossa reportagem acompanhou um experimento em ratinhos. Um nervo da coxa era cortado, ele perdia o movimento. Depois, as pontas do nervo eram ligadas de novo. Não com sutura, mas com a mistura do veneno com uma fração de sangue humano. Um produto chamado cola de fibrina. Enquanto a gente espera a cola do nervo, o doutor Fábio vai mostrar o que acontece quando se faz a mistura dos dois líquidos aplicados no ratinho. Ele já pôs o componente do sangue humano e agora essa é a fração do veneno, né, doutor Fábio? Sim, agora está colocando a fração do veneno. Dá uma misturadinha aí. Já coagulou. Olha, fica parecendo uma puxa, né? Olha só. Em três meses, o ratinho com o nervo colado já estava andando normalmente. A cola de fibrina importada, ela é de alto custo e é feita com sangue humano e sangue de boi. Bem, você viu aí que antes a tal cola de fibrina era feita com sangue humano. Hoje, nos surpreende chegar aqui e saber que o plasma sanguíneo humano não é mais usado, e sim o de búfalo, por cortesia de um produtor rural que se comoveu, se identificou com o projeto. Eu tenho certeza que os animais estão salinos. Seu Aristides Pavan é o empresário que, movido por uma história familiar, disponibilizou uma parte do rebanho para as pesquisas da Unesp. A mãe dele, Dona Luísa Pavan, assim como a Dona Vera Fredo, sofria com úlceras nas pernas. Passou a vida inteira lidando com o problema. A gente viu o sofrimento que a minha mãe tinha para curar aquelas úlceras que ela tinha na perna. Era muita dificuldade. Seu Aristides diz que, de certa forma, se conforta com a possibilidade de ajudar as pessoas a evitar um sofrimento que ele acompanhou tão de perto. Não tinha recurso, não tinha medicamento. Por isso, se dispôs a fazer uma coisa que não é fácil. Manter por sua conta um grupo de 100 cabeças de búfalos exclusivamente destinados à pesquisa. Isso é muito caro e, na maioria das vezes, impossível para as instituições científicas. Um rebanho só do produtor como este tem que ficar isolado dos outros animais da fazenda e se submeter a rigorosos controles de sanidade para ter a certificação da Anvisa e se adequar aos protocolos médicos internacionais. Naquele momento, principalmente quando os órgãos regulatórios falam não pode mais ser utilizado sangue humano. A doutora Lucilene de Lázaro dos Santos conta que a colaboração do seu Aristides trouxe um impulso importante nas pesquisas do CEVAP. O sangue do búfalo não oferece os riscos de contaminação que o sangue humano traz para a fabricação do selante. Para garantir que esse material que nós utilizamos, eles estão livres de qualquer contaminante, seja de origem bacteriana, viral ou até mesmo parasitária, é feita uma bateria de, se eu não me engano, 23 instâncias, tanto em cargas parasitárias, virais e parasitológicas. Nós acompanhamos o trabalho num dia de coleta, que é feita duas vezes por mês. A equipe de técnicos conta com o reforço dos funcionários da fazenda na condução dos animais dentro do curral e na contenção no brete. O que se faz aqui é o mesmo que acontece quando uma pessoa vai doar sangue num hospital, por exemplo. A bolsa fica balançando para o sangue não coagular. Além do que é destinado ao selante, são recolhidas também outras amostras de sangue, mais umas de leite, urina, pois constantemente os animais passam por um check-up. Claro que um rebanho cuidado assim tem vantagens na hora da venda. Mas o lucro que o seu Aristides vislumbra não se mede em dinheiro não, como você vai ver no próximo bloco. Vamos à segunda parte da reportagem sobre o selante de fibrina, feito com dois produtos que têm origem no campo, veneno de cascavel e sangue de búfalo. Agora a gente vai estender moléculas no varal para você entender melhor esse medicamento experimental. Os laboratórios, serpentários e demais instalações do CEVAP se estendem hoje por uma das colinas do campus da Unesp de Botucatu. Quando estivemos aqui 27 anos atrás, o núcleo de pesquisa ocupava salas emprestadas, mas com muita gente entusiasmada querendo investigar o lado bom dos venenos. Nossa reportagem na época terminava assim. O mal insinuante que aprendemos a ver nesse bicho arrasta consigo muitas virtudes. E uma das tarefas da ciência nesta década é desvendar o bem da serpente. Quem aqui gosta de animais? Levanta a mão. O bem que vem da serpente e de outros animais peçonhentos como aranhas e escorpiões hoje pode ser visto e compreendido no Museu do CEVAP, que já recebe 5 mil visitantes por mês, a maioria grupos escolares. Numa das vitrines, a caixa do medicamento que tanto ajudou Dona Vera Fredo e outras 39 pessoas que participaram do programa experimental desenvolvido na UPEClin, a unidade de pesquisa clínica que concentrou os testes. As úlceras de membros inferiores ou de pernas, né, que são as úlceras por varizes e por trombose venosa, que já se teve, é uma doença, a gente fala, negligenciada. Os pacientes procuram tratamento nas redes básicas de saúde, mas eles têm um tratamento muito difícil, eles não conseguem. A doutora Luciana Abade, que coordena os testes clínicos com selante de fibrina, diz que a ambição da pesquisa é ver o medicamento disponibilizado na rede SUS. Comparando com os curativos importados, observa que este é biológico. Nesta ampola tem uma fração do veneno de cascavel, nesta outra a fração do plasma de búfalo. Com o diluente da terceira ampola, forma-se a cola que favorece a cicatrização. Selante de fibrina significa formar uma malha de uma rede de fibrina, que é uma rede que se forma no processo de cicatrização normal, mas que nos pacientes com úlceras crônicas, eles não conseguem mais formar essa rede. Então a vantagem é você fornecer algo que o seu organismo não mais produz. Essa é a teoria de que o selante teria uma vantagem em relação aos curativos convencionais. Ao longo de longas três décadas, o processo de fabricação veio sendo aprimorado. Você viu a equipe da doutora Lucilene dos Santos coletando o sangue dos búfalos na fazenda do seu Aristides e a equipe da doutora Luciana Barros coletando o veneno da cascavel. Tudo bem? Chegou. Obrigada, Lucilene. As duas matérias-primas imediatamente são trazidas para o laboratório do CEVAP. O sangue vai para uma centrífuga. Aqui, os glóbulos vermelhos são separados do plasma, aquela parte meio cor de guaraná que carrega, entre outras coisas, as proteínas. O veneno vai para um nicho de purificação. Depois, sangue e veneno separadamente, claro, são introduzidos nessas máquinas, chamadas de cromatógrafos. O aparelho identifica e separa cada uma das substâncias. Esses gráficos vão dando os nomes e a quantidade de cada um. Tanto o sangue quanto o veneno têm dezenas de componentes. Pelo lado do crio precipitado sangue, o plasma do búfalo, nós temos um produto rico em fibrinogênio. Você pode imaginar cada amostra dessas como se fosse uma baseada de roupa já lavada e pendurada no varal. Cada peça, cada cor, representaria um dos componentes. No caso do sangue de búfalo, interessa só uma peça, uma proteína que leva o nome de fibrinogênio, que tem um papel importante na coagulação. Do veneno da serpente também, só uma substância é extraída aqui. É uma outra proteína que tem o nome de trombina. Essa trombina, quando em contato com o fibrinogênio, ativa uma transformação molecular importante, criando a fibrina, uma proteína mais fibrosa, a tal da rede ou malha que a doutora mencionou. Eu estou com a minha perna, no que eu estou vendo, perfeita. Mal aparece a cicatriz. O que o medicamento fez na perna da dona Vera foi cobrir a ferida com uma camada de fibras biológicas. Por que e como ocorre a cicatrização com o selante de fibrina são coisas ainda a ser investigadas. A primeira exigência da Anvisa foi para testar a segurança do produto, ou seja, se o medicamento pode fazer mal ou não ao paciente. Já ficou comprovado que não faz, pelo contrário. O que nós sabemos no momento é que cerca de 75% dos pacientes tratados com esse selante tiveram cicatrização ou melhora do leito da úlcera quando receberam o selante de fibrina. Outra exigência da Anvisa para ampliar a pesquisa do selante de fibrina em seres humanos, veja só, é a construção de uma fábrica de amostras de medicamento. Isso não existe no Brasil. Hoje ele é um modelo, ele vai propiciar nós produzirmos lotes pilotos de medicamentos, não só do selante, como de outros, para pesquisa clínica no país. O doutor Rui Seabra é o atual diretor do CEVAP, cargo que, na ocasião em que estivemos aqui quase 30 anos atrás, era ocupado pelo professor Benedito Barra Vieira, que nos surpreendia na época com a informação. O grupo está basicamente estudando as aplicações tecnológicas do veneno. E uma dessas aplicações muito importantes é a cola de fibrina que nós estamos montando agora aqui no Brasil. E agora, diante da planta do projeto em 3D da expansão do centro, volta a nos surpreender ao observar que a serpente também está no agronegócio. A serpente no agronegócio curando feridas. Tanto os búfalos quanto as serpentes têm todo um manejo em cima disso que vai ser garantido e consolidado na produção final do produto. Ou seja, o produto final tem que ser algo que não vai causar algum mal ao paciente. Vamos entender isso. Pode parecer estranho nos dias de hoje, em que tudo tem que ser feito num clique para ontem, o tempo que demora pesquisar e lançar um medicamento. É coisa de 20, 30 anos. O selante de fibrina entra agora no que a Anvisa classifica como fase 3. A fábrica vai produzir amostras para um teste nacional, com pelo menos 400 pessoas. Hoje nós temos 32 unidades de pesquisa clínica espalhada pelo país. Então vão ser feitos testes também nessas unidades espalhadas pelo país. Paralelamente a isso, a patente do medicamento já foi cedida para uma farmacêutica parceira no projeto. Ouça só do que vão precisar para colocar o produto nas prateleiras, estimando uma demanda inicial de 10 milhões de unidades. Para começar, são 1.500 cascavéis e 250 cabeças de búfalo. 250 cabeças produzindo sangue. Isso quer dizer que o rebanho tem que ser muito maior. O empresário Moacir Biguete é o líder do grupo, que vai investir dezenas de milhões de reais no projeto do selante de fibrina. Inclusive optamos por não terceirizar a produção, porque você tem que ir dentro da cadeia da indústria, né? Você tem que criar toda a questão da rastreabilidade da matéria-prima para que você possa ter o registro disso. Eu acreditei nessa história, diz o símbolo do CEVAP. História que o Globo Rural acompanhou. Aquele estudante de veterinária com feição de menino ainda, hoje é o diretor que encabeça pesquisas inovadoras com o inovador derivado do veneno. As células-tronco, por exemplo, podem ter aplicação localizada na rede do selante de fibrina. Temos também pesquisas na área de regeneração nervosa, que até hoje o homem não descobriu como fazer uma pessoa com a medula rompida voltar a andar. Então, com esse selante e mais células-tronco, a gente consegue grudar o nervo e fazer com que esse nervo se restabeleça, essa ligação nervosa, ela se restabeleça. As aplicações do veneno se abrem hoje para campos sequer imaginados pelos pioneiros das pesquisas com toxinas, como o doutor Jorge Jim, que teve morte prematura 15 anos atrás. Por um capricho do destino, atualmente quem conquistou a vaga de farmacêutica responsável pela produção do selante vem a ser a filha do doutor Jim, Alessandra Stefanini Jim. Eu ainda era criança quando tudo começou. Eu acho que, de certa forma, é um presente, né, para minha mãe, para os meus irmãos, para minha família ver que eu estou fazendo parte de alguma coisa que ele ajudou a plantar uma sementinha lá atrás. Então, é um orgulho, é uma honra muito grande. Uma gratificação muito grande. É demais. É demais porque a gente não teve formação nenhuma e poder participar. Seu Aristides Pavan é aquele empresário que cede o rebanho de búfalos para a pesquisa. A iniciativa privada também tem que dar a sua parcela, né? Se não se esperar só do governo, o governo não vai chegar. Muitas vezes é mais simples as pessoas, né? Também, onde for possível colaborar, que faça, né? Porque não custa nada. E, às vezes, o beneficiário é você, seu filho, seu neto, né? Ninguém sabe, todos nós. Isso é, acho que é a obrigação do ser humano, né? Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bom. Obrigado, senhor. Obrigado pelo trabalho. Que você possa continuar o trabalho do Rui. É, se Deus quiser. Quarta-feira agora será assinado o contrato entre a Unesp, a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Saúde, no valor de 11 milhões de reais para a construção da fábrica piloto que nós vemos aí. Um laboratório inédito na América Latina para a produção de medicamentos biológicos. E a revista Globo Rural deste mês traz mais informações sobre esse belo trabalho de pesquisa. Olha só a reportagem. Veneno que cura as feridas. A capa é essa sobre café de alta qualidade. E a revista já está nas bancas.